É a tropa, alô? Tropa de Santamaro 715, é o Dolin da Lapa DJ Dolin da Lapa, puxa a tropa, DJ Dolin da Lapa Puxa a tropa, mano naje Vai ter que a tropa não vai dar 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 Novinha, vem novinha Você que teu amiguinho é muito piranha Chama ela, chama ela Tenta na pica que faz neném Tenta na pica que faz neném Novinha, vem novinha Tenta aqui que tu vai ver com a minha piroca de receita Vem, 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 vem Tenta aqui que tu vai ver com a minha piroca de receita Ela tá no pique da frouse Então vou mandar pra tu Ela tá no pique da frouse Então vou mandar pra tu Que mole é gostosa Toma no cu Então vem fumar maconha Sentando no meu piroca Que mole é gostosa Toma no cu Então vem fumar maconha Só começando Dizem que eu tô Perdiado o chegueira, me dá choque. Não sei se cama Ou deixa eu te levou pra minha piroca To peide o boi botar E eu boto o teu pressão Então vai, já se prepara Na rabata Se se prepara Na rabata Se se prepara Na rabata Vai, 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 é, safado Bota a jaca que é tremenda Vendo balançando quando o cadê bater Toma, toma, toma Mano, eu quero comer essa mina Ela senta gostoso por cima Mas a bunda dela me fascina Quando ela tá no baile da Xica Deia Yeah, eu imagino ela pelada Vinte gramadas de canque pra deixar ela tarada Te chamo de gostosa e tu me chama de gostoso A dor foda na onda e ela quer brotar de novo Mano, eu quero comer essa mina Ela senta a gosto junto com fita A dor foda na onda e ela quer brotar de novo Ela arrumou a danseira Tropa do PVT Tropa do PVT Ela é o PVT Vamo, 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 vamo nesse Sol começando, só que esse ano Chama, chama, chama Pouco papo, muita música nessa porra aí, caralho Música 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 A menina tá louco, tem que ir pra minha cama Essa cara de paquista ainda na cabana Mas periculoso, cê tá no comando Uma noite você tem pra mostrar que me ama Sabe que nós é bandido e não se apaixona Uma noite você tem pra mostrar que me ama Uma noite você tem pra mostrar que me ama Tu é o Chelsea do Inda Lapa, faixa preta da putaria A tropa do Maiton, faixa preta da putaria Viciada com o mexeré, com o mexeré, cão com o mexeréquinha Viciada com o mexeré, com o mexeré Viciada com o mexeré, com o mexeré Viciado, me deixei, me deixei, me deixei, me deixei Me desculpa, pai, me desculpa, mãe Me desculpa, pai, me desculpa, mãe O sarro, cinco, sete, você não tava, tchau O sarro, cinco, sete, você não tava, tchau Quando eu sentei, pela primeira vez Confesso, meu pai, chulê, confesso, meu pai, chulê Quando eu conheci os fãs, eu fui logo do seu Vem o DJ Dolinho e G4 me botou Eu sei que eu não sou teu dono, mas tu tá na minha mão Te conheço como a tal da ruivinha do rabetão Dançando horrível, mando ela, sei qual é a tua intenção Faz carinha de safado, batendo popo no chão Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodinho, cai em qualquer papo Então desliza, desliza, vem jogando assim, pô, 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 pô Senta com a xereca, vai Senta com a xereca, vai Senta com a xereca E pinta o cabelo de lua E pinta o cabelo de lua E pinta o cabelo de lua E chama a fruta pro conforto Vem, vem Vem, vem da pôr bandido de desu Vem, vem Vem da pôr bandido de desu Nós tá comendo todo mundo Sem fazer muito esforço Vem, vem Vem da pôr bandido de desu Vem, vem Vem da pôr bandido Vem da pôr bandido de desu Empina a bunda pra eu bater louca de school beat GT Faz de conta que eu tenho 18 e joga a bunda no seu bebê Vem, vai da banda que eu tenho 18 e joga a bunda no seu bebê Vem, vai da banda que eu tenho 18 e joga a bunda no seu bebê Fica de quatro Fica de quatro Fica de quatro Fica de quatro, vai Vem 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 Lá liga queda pôs aqui amigutas Que avail paiz a miñiga coming Arruma e caliña queda pôs amiguitas Marruma e calicação Berfa trapa do abelha baçanno Ela quer quem porta glock, quer quem porta o bico Tu quer daitão, daitão, tá? Tua xéria é capa bandido Tu quer daitão, daitão, tá? Tua xéria é capa bandido Tu quer daitão, daitão, tá? Tua xéria é capa bandido Ela quer quem porta glock, quer quem porta o bico Ela quer quem porta glock, puxa a tropa, abelha Troca da lava, troca o tiro, troca o tiro toda hora É só eu e o meu melota É só eu e o meu melota Com a mochila nas costas, a glofa e na cintura eu troca Eu toco, eu troco, tiro toda hora Vou botar aqui na lata, dançando com meu monte Sou mulher de chefe, de ronca de traficat Vou botar aqui na lata, dançando com meu monte Sou mulher de chefe, de ronca de traficat Essa daqui também é foda, hein? Pedi pra sentar de graça Ela me xingou Pilantagem Dá uma sentada de graça, dá uma brincada de graça Dá uma mamada de graça, safada Dá uma sentada de graça, dá uma brincada de graça Dá uma mamada de graça, safada Dá uma sentada de graça, dá uma brincada de graça Dá uma mamada de graça, safada Que impressionante Com controle que ela tem da rama, maluca Bastigatosa assim, ligada No sadiquismo Pilédio da sua sentada Da sua sentada Da sua sentada Vem pirata Vem pirata Quero que pila essa sua Essa daqui é foda, pô a mina que quer fechar 10 a 10 Pra você que quer fechar 10 a 10 Eu quero fechar 10 a 10, tá ligado? E pra mina que tá querendo um bagulho mais pra frente Fechar 10 a 10 O papo é reto é esse, ó Fecha 10 a 10 comigo Eu desativo até meu zap Paro de beber Paro de ir pra baixo Largo tudo isso Paro com a sacanagem Mas se ficar me iludindo Eu vou te dar o papo agora Hoje eu vou pro bala e sarra Na mulher gostosa Hoje eu vou pro bala e sarra Na mulher gostosa Mas se ficar me iludindo Eu vou te dar o papo agora Hoje eu vou pro bala e sarra Na mulher gostosa Hoje eu puxo, eu vou pro país, casa na manhã, vou dar gosto Ei, 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 ei Cê mande, é bom demais, olha só, ela faz quando vê o estado Cai, 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 na luna do pai, cai, 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 na luna do pai, cai, cai, cai Na luna do pai, cê mande, é bom demais, olha só, ela faz quando vê o estado K genau, Rafa, entra, gripo, chambo, 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 chambo Eu ando, rapa, reta, olá, rapa, reta, olá, rapa, reta, eva, chat, adora, rapa Jun a Juliette buscana, só procura traficante Jun a Juliette buscana, só procura traficante Tu achou, capim, vim, você que eu vou pro site Tu achota é tipo escana, só procura traficante Tu achota é tipo escana, só procura traficante Senta Hoje eu sinto gostosinho, eu sinto, sinto, sinto No pau de vandida, eu quico, quico, quico No pau de vandida, eu sinto, sinto, sinto No pau de vandida, eu quico, quico, quico No pau de vandida Tu achota é tipo escana, só procura traficante Senta Luz menor da gangue, sementa Luz menor da gangue, sementa Luz menor da gangue, a chota é tipo escana, só procura traficante Sementa Luz menor da gangue Desce, 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 fala Desce, 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 com a buceta na minha pica Desce, 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 balanica Desce, 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 bagulho Agora todas elas cê tem que ir pra lá e sentam E aí, que ela é esse cara, ela é esse cara E tá pôr, ela é santo, é melhor que essa pelo E aí, que ela é esse cara É legal o que eu digo, como é que faz? Pra toda mais luz, você quer ver E de uma perda, eu nunca comparei Vai nascer sua boda, tá pro banheiro Vai nascer sua boda, que comparei Olha essa look, música e vai Eu vou fazer o que tuας não faz Doce, faça, girl, tá em cima do seu aves Doce, faça, girl, tá em cima do seu aves Vou te dar, vou te dar Sou ré de bom Andrinha, pata, 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 pata Vou te dar, vou te dar Sou ré de bom Andrinha, pata, pata, pata Bate o quatro, vai Bom, bom, bate Tocando, trocando, trocando Tocando, trocando, trocando Vai ver que a tropa não vai sentar O que eu mais quero lá te me reforre O que eu mais quero lá te me reforre Talvez é tono, talvez é tono Vai sentar piranha Vai sentar piranha Vai sentar piranha Vai sentar piranha Vai piranha Vai sentar por favor Vai me chamando de amor Te parando ponto de posição Te guardo empinando esse rabetão Vou passarrando na tua buceta Na onda embrasado fumando balão Te parando ponto de posição Te guardo empinando esse rabetão Vou passarrando na tua buceta Na onda embrasado fumando balão Quando eu passo de Glock ela olha pra mim Quando eu passo de Glock ela olha pra mim Quando eu passo de AR ela joga na cara Quando eu passo de Glock ela olha pra mim Quando eu passo de AR ela joga na cara Foi bebido no copo, acabou dormindo lá em casa Foi bebido no copo, acabou dormindo lá em casa A tropa do Maitor, que te sabotou na boca Acabou que rajada na minha buzinha Mostra pra mim que tu é caixa pra ele Vê, tá passando frango inteiro, bandido Sei que ela tentou, andando comigo A chata cantando e tu fica bagulando Pegadilha de perutando, mexe lá, tu baixou na cima Que tá coxa, rebolando gostoso, você que tu gosta DJ Dolinho, DJ Dolinho Acabou que rajada na minha buzinha DJ Dolinho, DJ Dolinho, vem, vem Somos o E-Zed Somos o E-Zed É no poder ou no dor, vem com a tropa do Maitor É no poder ou no dor, vai vem com a tropa do Maitor Vem, 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 vem Puta que parada, fixe com a tua, tapa na tua, safada Fica com a tua, toma, vai, puta safada Toma, tapa na cara 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 Toma, bate o Lá de Toma Toma, tapa na carinha da tua amiga, safadona Toma, tapa na cara 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 De lá de cama, toma, toma, toma Vai do linda, lata, fode seu gostoso Vai do linda, lata, fode seu gostoso No baile do Santa Maru eu vou dar pro criminoso No baile do Santa Maru eu vou dar pro criminoso Mandei que atrapado, vai doce Tira a pistola da cintura, joga pro alto e dá um golpe Balança, balança, glock, balança, balança, glock A monstra é só espiranha, que a tropa tá forte Balança, balança, glock, balança, glock A monstra é só espiranha, que a tropa tá forte Balança, balança, glock, balança, glock A monstra é só espiranha, que a tropa tá forte A monstra é só espiranha, que o coxá tá forte Meira, meira, meza, entre comete de vilão Vamos lá pra fazer já dia a gente comer Eu sempre peguei que tava sem opção Se que tá novinha, então cê tá pra valer Tic, 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 tic E tá na pincaria, e já tá no hoje, e no clima que tá, e ela tá embraçadinha Já tá que foi palinha, no copo da navinha, no momento que tá, tá ligado com os gringos E tá que tu suave, mulher tem o fantástico, e não firme de tudo, mas vai doar na base O uísque é a vantagem, chapadão lá na base, elas tudo peladas, vou pegar boladão Vou pegar, vou pegar, vou pegar, vou pegar boladão Toma, 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 toma tudão, toma, toma, toma tudão E tá que tu de boa, tô aqui na toa, hoje graças a Deus, só rola com essa boa O uísque é a vantagem, chapadão lá na base, elas tudo peladas, vou pegar boladão Bateu a saudade, ela vai ligar pra mim, nada que ela sentada eu acho gostosinho É o nosso segredinho, mas eu vou confessar Que bateu a vontade, eu também ligo pra ela, já é combinado, o nosso lance é assim Se ela me chamar, eu broto na casa dela, mas se eu chamar é ela que vem até mim Mas eu tenho nada com ela e nem ela nada comigo Não tenho nada com ela, nem ela nada comigo Só é minha chota amiga e eu sou seu pau amigo Só é minha chota amiga e eu sou seu pau amigo Eu tenho nada com ela e nem ela nada comigo Eu tenho nada com ela e nem ela nada comigo Só é minha chota amiga e eu sou seu pau amigo Só é minha chota amiga e eu sou seu pau amigo A de bala na mobriza, a safada não para, você tem que ver Eu vou olhando a água colorida, já tá daquele jeito louca pra fuder Se vir na minha reta não vai dar outra Se vir na minha reta não vai dar outra Chama tudo aqui pra ele Vou tacar com força no xereco dessa bolsa 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 Ela é báfarupane, joga tchaca na onda do G Ela é nível de glock e rodim, por isso que ela quis dar pra mim Então pode sentar, pode quicar, tu vai fumar, vai embrasar Então pode sentar, pode quicar, se começar, não vai parar Então pode sentar, pode quicar, tu vai fumar, vai embrasar Então pode sentar, pode quicar, se começar, não vai parar Então senta no bar Então senta no bar Então senta no bar Ela é báfarupane, joga tchaca na onda do G Ela é nível de glock e rodim, por isso que ela quis dar pra mim Então pode sentar, pode quicar, tu vai fumar, vai embrasar Então pode sentar, pode quicar, se começar, não vai parar Então pode sentar, pode quicar, se começar, não vai parar Me ama pelo simples fato de eu realizar os desejos dela Gosta quando empurra o dor, tá parada dela E que eu sou de todas, mas hoje eu sou só dela Então, já que hoje é o seu dia Então, já que hoje é o seu dia Desce com a xereca, sobe com a xereca Desce com a xereca, mas hoje eu sou só dela Desce com a xereca, sobe com a xereca E hoje é o seu dia É a moda de recalque, porque ele fica... É a moda de recalque, porque ele fica... Vou pra ele mesmo, foda-se que é teu marido Pra mim ele é solteiro, pra você ele é cabinho Vou continuar sentando até tu provar o contrato Vou continuar sentando até tu provar o contrato Vou continuar sentando até tu provar o contrato Quando vou pro baile, sozinha no final é que ela estenda É só eu e o bof dela É só eu e o bof dela Sei que você é casado, mas não quero nem saber Eu tô doida pra te dar, tu também quer me comer Tô aqui, você tá com medo da sua mulher descobrir Fora se torei aí, olha esse caralho aqui Se você tem um amiguinha, pode vir pra orelha Se você tem um amiguinha, pode vir pra orelha Se você tem um amiguinha, pode vir pra orelha Sempre na onda bebendo whisky Pio na piscina, só fumo rachixe Quatro safadas dentro da suíte Essa piranha tá de biquíni Pio do morro, só fumo balão Cheio de hot desses alemão Na minha cintura, glock de pentão Trabalho da abelha, melhor gestão Joga chato, desce repou Boa safada, eu sei que tu gosta Serra no esquema que tá de pistola Na duplexa, rana meia Joga chato, desce repou Boa safada, eu sei que tu gosta Serra no esquema que tá de pistola Na duplexa, rana meia Joga chato Aqui na cintura de pentão adaptado Vai ficar fodido É muita bala no estado Pura viatura Os menores que sai blindado O arreguer é bala Já pode deixar avisado Essa novinha gostosa Jota M, a melhor que tá tendo Pô Meio tá na pista Fazendo a ronda no Tropa, tapa as cordas Troca, tira o tempo todo Malote no bolso Normarão o ano todo Esses invejoso Não me alcanço aqui no topo Sempre na onda bebendo whisky Pio na pista só fumo haxixe Quatro safadas dentro da suíte Essa piranha tá de biquíni Pio do morro só fumo balão Cheio de ates desses alemão Na minha cintura glock de pentão Trapa da abelha é melhor gestão Oh 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma